Olá, eu sou a Juliana, museóloga da Gerência de Museus e Bibliotecas do Instituto Goiano do Livre e Arquivo Histórico da Seculte Goiás. Como tema do 20ª Semana de Museus, hoje nós vamos discutir o poder dos museus. Atualmente, a Seculte mantém cinco unidades museológicas, sendo três na capital e duas no interior. Cada uma representa um acervo diferente, ela salva guarda. Nós temos museus de imagem e som, historiográficos, arquivísticos e etnográficos. Cada um desses espaços se mantém através dos anos e representando o imaginário de quem convive nessa cidade. O Museu Goiano Professor Zoroastra Tiaga, ele fica localizado na Praça Cívica, que é um ponto central da cidade e que é o primeiro contato, muitas vezes, de diversas escolas que querem trazer seus alunos para conhecer um pouco mais sobre a história de Goiás. E eles começam por Goiânia, ou seja, visitando o Zoroastro para conhecer a riqueza de acervo etnográfico que nós temos, como as exposições e as doações, seja do Acari Passos, do Joaquim Machado, de diversas personalidades que disporam de seus acervos para que a população pudesse ter conhecimento disso. Nós também temos o Museu da Imagem do Som, que guarda a memória imagética e fonográfica do Estado. O Museu Pedro Ludovico, que retrata a memória do povo goianiense. Aqui na Praça, a gente ainda tem um arquivo histórico que conta toda a formação arquivística do Estado, a partir de 1700. Então, cada um desses espaços tem uma representação e eles podem fomentar as pesquisas e, além de outros debates que podem ser encontrados em cada um desses locais. O de representar o imaginário, não só na memória oficial, mas como no cotidiano, de construção, a partir de cada um. Além disso, o próprio espaço museológico tem uma abertura para a discussão e, além da formação das equipes. Nós temos equipes que trabalham há muitos anos dentro desses espaços e que eles procuram sempre novos cursos, novas formações, mas que eles se unem em prol daquele local ou para a discussão mesmo dos acervos que ali eles se preocupam, porque é uma relação de amor. Além disso, atualmente, as equipes dos museus, das bibliotecas e do arquivo histórico é composta por 70% de mulheres. Isso é um fato muito bom para a gente como abertura para local de trabalho mesmo. Nós temos um espaço em que as mulheres sentem seguras em trabalhar e que elas buscam dar a sua melhor forma, reconhecimento e diversas outras coisas. Os museus, eles acolhem o que a gente pode fazer para não repetir ou o que nós pegamos para repetir porque foi interessante. Então, cada espaço tem a sua mágica que pertence a cada um de nós e que nós devemos utilizá-la em cada um, seja através de aulas, filmes, apresentações culturais no geral. Esses espaços estão para acolher e eles estão para mudar, porque é uma constante evolução que nós encontramos dentro dos museus. São pessoas que estão dispostas a lidar com novos desafios todos os dias. Os próprios acerdos também, eles estão ali para serem utilizados da melhor forma possível.